Bebe, 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 K.O. DJ N.Pitch, tá ligado? Olha só. Ah, Zé da manga. Mario. Pode ver os cria passando, ela fica toda queitida. Vai brotar no baile de favela, tá? E de lá tu vai sentar na pica. Vai brotar no baile de favela, tá? E de lá tu vai sentar na pica. Vai brotar no baile de favela, tá? Vai brotar no baile de favela, tá? E de lá tu vai sentar na pica. Só de ver os cria passando, ela fica toda queitida. Vai brotar no baile de favela, tá? E de lá tu vai sentar na pica. Vai brotar no baile de favela, tá? Vai brotar no baile de favela. Vai brotar no baile de favela, tá? Que você disse que eu tenho? Porque foi você que me deu, não foi? Que repórter, ignora! Cadê seus estudos? Joga em cima da mesa, joga em cima da mesa. Vem tacando, xereca, moçando, por cento. Vem tacando, xereca. Vem tacando, vem tacando, vem tacando, por cento. Que joga patroa de posto em curso Acostou com os tempos Que joga patroa de posto em curso Desde aí Você filma e fala Você é o bicho ou não Quando eu te encontro É sequência de loja Sim Seu corpo soado E você por cima de mim Quando eu te encontro É sequência de loja Sim